Fala pessoal, aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Power 3L, então bora pro vídeo. O Power 3L é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.0 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI é 268. Nós temos de processador o MT6739 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Na sua parte de câmeras nós não temos os modelos, muito menos as fabricantes especificadas, mas sabemos que a traseira possui 8 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 2 megapixels. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna de 16 GB, expansível até 128 por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade nós temos espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABG em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS Ciglonas, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro e o biométrico. Na parte de bateria nós temos uma bateria de 6.350 mAh, fabricada pela Ulefone, entre a de energia de 5V 2A, possui o charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto, ouro e púrpura, e um peso de 220 gramas. Chegamos então ao seu valor prós e contras. Bem, temos aqui um celular na casa dos 400 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós, sem dúvida nenhuma, sua bateria, 6.350 mAh, sem dúvida nenhuma, é um tamanho de bateria muito largo. Além do mais que ele tem um processador econômico, um processador quad-core de 1.5 GHz, de uma linha da MediaTek que não é BB Rona, a linha MT ali mais simples. Então, é bateria pelo dia inteiro, e eu diria até um dia e meio, um dia e 10 horas, talvez. Seu custo-benefício? Bem, é um celular barato, com muita bateria, um processador até que decente, ele possui boa memória RAM, memória interna, talvez deixe a desejar, 16 GB, dependendo do uso que você for dar ao smartphone, mas, no geral, um custo-benefício interessante. E de possuir NFC, mesmo ele sendo barato, que eu não entendi muito bem, de possuir NFC, poderia tirar, se isso fosse reduzir o preço, já que é um celular custo-benefício, não um celular de desempenho. Seu único conto é ficou quem não tem proteção na tela, e isso é uma coisa que é definitiva para algumas pessoas, então, é bom você levar esse fator, se for seu caso. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Lefone Power 3L? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Lefone Power 3L, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tirou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.